Boa tarde a todos e a todas, agradecemos a presença de todas as pessoas que vieram assistir a essa inauguração, agradecemos a guarda municipal, os senhores secretários, na pessoa do secretário Marcos Quadra, o qual agradecemos a todos os secretários, a presença do presidente da Câmara, o senhor Laranjeira, o prefeito Manu e todo o público presente. Eu vim rápido falar sobre um sonho, até como brinquei o Zé Rosa Garcia ali, eu falei Zé, essa ponte é uma gravidez que nasceu de dois anos, três ou quatro anos, que todo mundo esperava essa ponte, é um sonho que existia de todo mundo que morava no Rosa Garcia que ainda mora no Rosa Garcia, que mora aqui no Santa Rita, San Rafael, que mora no Rosa 1 por 2, porque a gente acredita que ajudará a desafetar o trânsito que hoje se encontra o trânsito da Teófilo. E como tivemos um estudo há poucos dias agora com o Quinta, junto com o prefeito, e já existe uma situação da Teófilo. Mas tudo é feito conforme o recurso que tem. Nós agradecemos que a gestão nova, que está a administração, ela conseguiu convênios novos novos, né prefeito? Vários convênios que estavam travados, foi liberado, e a ponte está aí para todo mundo ver, homenagear foi um sonho do senhor também, promessa de campanha, né prefeito? Que inauguraria a ponte, e está inaugurada ainda com cor de laranja na corrimão, né mano? Do 15, para fazer a diferença, a gente agradece. Em nome de todos os moradores desse bairro e região, e alguns que não puderam estar presentes, a gente agradece o senhor pelo carinho de ter voltado a bater, tem que inaugurar a ponte, tem que ser esse ano, então obrigado prefeito, obrigado a todo mundo que colaborou. Obrigado prefeito Manu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. População em especial aqui hoje em festa do Jardim Santa Rita 2, do Jardim Santa Rita 1, são os bairros que estão sendo unidos. Rosa Garcia e o Santa Rita aqui, né? Rosa Garcia Garcia 1 e Rosa Garcia 2, que estão sendo unidos através desse dispositivo. Não deixe de unir também junto com o Santa Rita. O Santa Rita, onde nós temos hoje o bairro mais populoso da cidade, teria só uma via de acesso para a cidade, que é a Teófilo. E agora, com essa nova avenida, inclusive a avenida mais larga aqui da região, 21 metros, está aí o Rafael, que é um grande parceiro da Prefeitura, juntamente com o Juliano, são os donos do empreendimento que vai sair aqui ao lado. Se não tivéssemos tido essa parceria com eles, hoje não teria acontecido essa inauguração. Eu queria aqui, até pedi para vocês dois vir aqui ao nosso lado também, por favor, venham até aqui. Queria pedir uma salva de palmas. São os proprietários do loteamento aqui Água Branca, que fizeram com que fosse feita essa rua em tempo recorde, essa avenida, né? Em tempo recorde, totalmente sinalizada, com dispositivos de segurança, lombadas, porque eu vim aqui há exatamente 15 dias atrás, estava já pronto, pavimentado, o pessoal já querendo inaugurar, falou, não, vamos primeiramente sinalizar, colocar lombadas. Tem muita criança aqui no bairro e essa avenida ficou muito perigosa. Então, a gente fez questão de entregar com segurança, com qualidade, que foi feito a empresa que trabalhou juntamente com a Prefeitura. Queria cumprimentar aqui os meus companheiros de Câmara, nosso vereador Jove, presidente da Câmara, o Laranjeira, vice-presidente da Câmara, o Eduardo Dinho, a nossa vereadora Rosana, nosso doutor Saporito, o vereador Johnny que está lá dentro, está no meio lá. Também queria aqui em público agradecer o apoio que nós estamos tendo do Legislativo, desse Legislativo que tem trabalhado junto com o governo em melhorias para a cidade. Quando a gente pegou a cidade, todo mundo lembra a situação que encontrava, inclusive aqui o bairro do Rosa Garcia 2. Era mais buraco e mato do que tinha de asfalto. hoje ainda tem dificuldade, mas eles já estamos regularizando. O bairro já está mais bem cuidado, é um bairro que merece um carinho muito especial e eu tenho certeza que com essa ponte, muito desenvolvimento vai vir para esse bairro, para essa região. Queria cumprimentar meu amigo Mário Chazan, hoje aqui homenageado, que vai estar representando a memória de Manuel Chazan, esse grande empresário, que foi o grande idealizador da Elenco, que com certeza uma bela de uma ponte dessa vai ter o nome de um grande empreendedor que vai ficar marcado aqui para todos que passarem aqui Mário. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua empresa. Mas eu queria também, aqui já quando chegamos, já tivemos pedidos. Um dos pedidos é trazer para cá agora a linha de ônibus. Está aqui o Silvio, morador do bairro, grande defensor do bairro Rosa Garcia 2 e a gente vai entrar em contato ainda essa semana que está entrando com a empresa Rosa, porque antes o nosso governo não tinha ônibus já no Rosa Garcia 1. Nós conseguimos trazer o ônibus para o Rosa Garcia 1. E agora Silvio, é seu pedido, é pedido do bairro, nós vamos brigar para trazer o ônibus aqui também para o Rosa Garcia 2. Agora vocês tem uma avenida que liga um bairro para o outro, se o ônibus vem até o Rosa Garcia 1, tem que vir até o Rosa Garcia 2. Afinal de contas, o intuito do nosso governo é trazer realmente qualidade de vida para toda a população. E se tem uma população que merece um carinho especial, é a população aqui do Rosa Garcia 2. Está aqui esposa da banda, manda um abraço para toda a família. Aqui está sendo desenvolvido um projeto, nessa área verde que vocês têm, na Biquinha, logo ali no meio do bairro, na Antônia Orlando Salmazio, um projeto que eu tenho a certeza que vai mudar a cara do bairro. Um projeto da implantação de uma creche escola aqui no bairro do Rosa Garcia 2. Esse projeto é uma creche que já está tramitando, foi colocada esta área. Nós sabemos que é uma área que tem ali uma nascente, tem uma área verde que tem que ser preservada e nós vamos conseguir, eu creio que está ali o Alquezar, o nosso engenheiro lá da educação, já mandou, já conseguiu desmembrar a área verde, a área de APP, para poder ser aprovado no Ministério da Educação, para ser aprovado em toda a parte processual que tem para realmente dar aprovação da creche. E em breve, se Deus quiser, em breve, talvez esse ano ainda que está no final, nós vamos ter a confirmação. Tendo esta confirmação, nós vamos ir aqui e vamos anunciar mais esse grande equipamento que vai aqui urbanizar, que vai humanizar e vai fazer com que vocês não precisem mais ir lá para o Rosa Garcia 1, atravessar às vezes aquela passarela ali, que é um tanto perigosa, queria fazer aqui um pedido para a população do Rosa Garcia 2, que usassem mais agora esse dispositivo. Está ali uma calçada com segurança, para que não fiquem transitando por aquela passarela que tem, que foi feito lá um quebra galho, que até hoje era o que estava sendo usado. Mas pense, pense na vida dos seus filhos, pense na segurança de todos, hoje tem uma passagem aqui correta, uma passagem que foi feita para realmente ser usada, tanto para carro, como para pedestre. Então, está entregue esse dispositivo, que foi feito com muito esforço. Quando nós pegamos aqui, já era uma luta de vereador. Todos os vereadores da Câmara brigamos. Então, o Zé Tacão, que está aí na época, brigou, ajudou a trazer recursos também para a ponte. Foi uma briga incansável. E esses vereadores também, desse mandato, brigaram também para a gente terminar essa ponte. Inclusive, eu dei uma entrevista para o Progresso, que nós íamos entregar essa ponte no primeiro trimestre. A nossa parte da Prefeitura nós fizemos, né, Zé? Entregamos. Só que aqui ainda não tinha feito a rua. Aí é que veio a parceria com o pessoal. Aprovamos rapidamente o loteamento. O pessoal pediu para eles a única coisa. Me agilizem essa avenida, que essa avenida vai ligar com a ponte, que realmente vai fazer com que a gente dê esvaziamento de veículos lá na Teófilo, para que poder ser também uma via que vai dar sustentação a esse trânsito. Então, com essa parceria que foi possível. Por isso que não conseguimos entregar no primeiro trimestre ou no primeiro semestre. Mas, estamos entregando a tempo uma obra que a Prefeitura fez com muito trabalho, economizando. Todo o dinheiro do recurso foi já prestado conta. A empresa fez essa avenida e agora esse belo loteamento, que eu tenho certeza que vai ser também um loteamento de sucesso, que é o que eu desejo para vocês, o loteamento do Água Branca. A todos os moradores aqui do bairro, queria mandar um abraço para o Jefinho, lá para o amigo, Vicente Cardenal, que está ali também, meu sobrinho. A todos os moradores aqui do Rosa Garcia 2, os moradores do São Rafael, os moradores do São Lázaro, aos moradores do Santa Rita e aos moradores do Rosa Garcia 1. Meu grande abraço, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e a nós, para dar força para continuar, descemos os desafios. Muito obrigado a todos.